Foi aprovado na Câmara Municipal no dia 22 de junho, terça-feira, o projeto chamado Reviver Centro. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos tendo aqui no centro da cidade a expulsão dos trabalhadores ambulantes do centro da cidade. Eu fui para a tribuna fazer a defesa e uma das coisas que disse é que reviver o centro, tornar o centro mais vivo, sempre é muito bom. Reviver é tudo que nós queremos, claro. Reviver, viver de novo, estabelecer um novo modo de organização do centro da cidade. Todas as cidades do mundo querem isso. E ao final vocês perguntem por que o vereador Raimundo votou contra então? Porque na verdade foram apresentadas mais de 120 emendas. E as emendas que nós apresentamos, que o campo progressista popular apresentou, as emendas foram rechaçadas, rejeitadas de modo particular, quando falávamos da presença dos camelôs no centro da cidade, quando falávamos da possibilidade de o Reviver trabalhar a questão da primeira moradia para a população em situação de rua, quando falávamos das ocupações, dos cortiços, tudo isso foi, de certa forma, abandonado pelo governo que, na nossa leitura, quer o projeto Reviver Centro como uma moeda de troca com a especulação imobiliária. Porque diz que vai revitalizar o centro e para essa revitalização ganha a possibilidade construtiva na zona sul da cidade e em outras regiões como, por exemplo, na Tijuca. Estamos por perder uma grande oportunidade, que é a oportunidade de equacionar o centro da cidade, não para quem vive da cidade, não para quem vive da cidade para aumentar os seus ganhos, mas para quem vive na cidade. Portanto, votar contrário ao projeto Reviver Centro para nós era uma questão de honra, porque ele era uma grande oportunidade de a prefeitura reorganizar a questão habitacional. Lembrar que no centro moram apenas 5% dos cariocas e 40% dos cariocas trabalham lá. Havia uma possibilidade enorme de a prefeitura, nesse projeto, estabelecer marcos significativos da habitação de interesse social. Por exemplo, um camelô que mora longe do centro e que trabalha no centro, poderia ser beneficiado com a habitação de interesse social e diminuir a sua mobilidade pela cidade. São muitas as questões envolvidas, mas o projeto aprovado ontem, ele privilegia as corporações imobiliárias e ele não quer reviver o centro para o povo que mora no centro. Cidade é boa quando aqueles que vivem nela, vivem nela, têm direito a ela. Não é isso que aconteceu com o projeto Reviver Centro. Para o projeto Reviver Centro. Para a cidade, vivem nela, vivem nela. you Adriane Obrigado.